E aí galera, estou aqui para fazer uma marcação de um poço, aqui no salão de 5 por 20 e a gente vai fazer uma marcação para ver se tem poço onde furar. E o salão aqui, é esse tamanho aqui, vou mostrar o tamanho do salão aqui. Sou matuto e tenho orgulho de ser. O roceiro vem chegando, as pernas cambaleando, porque foi longa a estrada, trazendo na mão a enxada. Foi medido com um galho de goiabeira, que geralmente faz essa medida, pode ser qualquer galho que deu lá na calçada, um metro da calçada para cá. Agora eu vou passar as varinhas de cobre também, para a gente ter uma noção também de veia, de profundidade. Vou passar as varinhas de cobre, aqui a cobre, vou ver como é que ela se fecha lá. Para lá ela não fecha, se botar para cá, elas vão indicar para onde é que a água está. Elas já estão indo para lá, ela está indicando que é para lá. A vara se fecharam no mesmo local que a vara puxou para baixo. Ela se fecha e faz a noção da fenda. Então vai ser cavado em cima daquela fenda. Eu vou dar uma olhada na profundidade, mais ou menos, quanto de profundidade essa fenda vai estar. E suas mãos amarradas, as lágrimas caem no chão. O grande herói do sertão, a vida é sacrificada. Então a gente aferiu, aferiu a profundidade e a fenda e acho que até uns cinquenta metros se achar água aí. Então a gente usou os cobre e a varinha de goiabeira e vamos ver o que é que encostar os caminhões e fazer a perfuração, beleza? Ó, isso aqui é o compreensor de alta pressão. A perfura 3, ela desce a profundidade necessária de cem, duzentos, trezentos metros, através da força do ar. Tudo isso aqui é através da força do ar. Aí a gente vai ver isso, como é que funciona. Eu vou mostrar os detalhes todos para você. A marcação está bem ali, ó, na entrada do salão. Nossa constituinte, todo dia é transgredida. Não está dando direito à vida como ela foi escrita. Quem foi lida e foi dita, e depois foi... Isso vai dar certo? Epa, começou o negócio! Olha que ia ser marcando o posto. Vai começar a brincadeira! Rodar para a direita é que a água é boa. Se rodar para a esquerda... A água é ruim. Ele rodou para a direita. Ah é? A água é boa. Ei, maravilha! Vai, Davao! Levantando o trem. Agora chegou no limite. Olha lá. Olha lá. O bando vai começar a furar. Vai começar a furar. Olha que essa é. Vai fumar. E aí, vamos começar a brincadeira agora. A gente fala brincadeira, mas... Mas é um serviço sério. É um serviço que é muito caro, né? Para você cavar um poço hoje e ter dinheiro para fazer isso. É um investimento muito alto, mas vale a pena porque é água para a vida inteira, se Deus assim permitir. Vamos lá, está marcado o poço e vamos fazer a perfuração. Vai o primeiro plano para começar a perfurar o poço. Vamos olhar pertinho, Beto. Vai do outro lado. Beto Viola nunca viu aqui como é o processo. Vai dar uma... Vai dar uma olhada agora como é que funciona. Vai, vamos ver. Esperem a Deus que dê água e que seja a vontade de Deus. Vamos lá. Vai conferir o nível ali que está. Está no nível certo. O caminhão está no nível certo. Porque ele não pode ter fora de nível, senão ele vai sair da fenda lá embaixo. Se a fenda for muito funda, qualquer desnível ele vai sair fora. Senão ele vai ir pra pincel. Ataê, seu Beto! Com a carteira da fera! Virgem Maria! O Beto Viola tem uma carreira só em uma velocidade! Ai, tá bom! Olha a lama! Olha a lama! Olha a lama! Acabou! E ali descendo na força do... Esse ano aqui, ó! Esse bom pessoal aqui tá jogando ar! Muito ar e alta pressão! E esse ar vai na samangueira aqui, ó! A samangueirona do ar tá no chão, ó! Tá em cima, hein, viu? O motor vai... Vai descendo, olha lá! Olha ele descendo, ó! O procedimento agora é desse escano, que chama de revestimento, ó! Esse cano aqui, ele é tudo... Acabou a cabeça aqui de terra, pega a pedra e entrou! Um furadinho, ó! Ele vai passar água, quando ele estiver entre a... Entre a pedra, né? Quando ele estiver entre a terra e o buraco, aí ele... Ele passa água, ele... É o revestimento do... Do poço! Aí vai colocar esse cano... Pra filtrar essa água, pra descer sua água e não descer a pé! Da galera que vai... Vai fazendo esse serviço, aí! Vamo lá! Vamo acompanhar aqui, ó! O trabalho da galera! Vamo descer mais um cano aí, pra... Pra fazer o revestimento do poço! Pra o poço não dar... Caimento de terra e quando botar a bomba funcionar tudo direitinho! Vamo lá mostrar como é que funciona... O processo! Vamo lá! 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 Vá, vem lá, vá, vai lá, vai lá, vai lá. Vá, vai lá, vai lá. Vá, vai lá, galera. Vá, vai lá, vai lá. Tô, você tem que meia, aqui, ó. Vamos lá, vai aí, ó, só bota o seu aí, vai, é. Quem é o marcador? Que é céu, meu Deus! O triste da crueldade, o progresso mal intencionado Tudo que tem praticado É miséria nesse chão Sujando de sangue as mãos A vida é uma tristeza Nenhum ato de nobreza A vida tá por um fio Nas curvas secas do rio Chora triste a natureza Chegou novembro e dezembro O sertão está cinzento Sertanejo com sorumento Tá indo longe de água Canta pra esconder a mágoa Falta pão em sua mesa Mas tenha fé por certeza Que a vida é um desafio Nas curvas secas do rio Chora triste a natureza Que a vida é uma tristeza Que a vida é uma tristeza Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma